Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Desse pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Deu uma cochilada, perdeu a bola, olha que boa a bola Gerson Rodrigo Caio Diego Arrascaeta Até dá pra chutar no gol Chegou perigosamente Tentou e o gol vai pintar Gol 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 do Flamengo Bem demais E a batida muito bem feita Olha como ele pega na bola Lado de dentro, a chapa do pé Mandando com efeito a bola Vem girando, girando Sai do goleiro Pro fundo do gol 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol Vai na passe Vai terminar o primeiro tempo A pita O fim do primeiro tempo E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Busca no meio Faz o lançamento longo Faz o corte Dominou Bateu pro gol Pro gol Não é à toa não Que a torcida fica em pé cada vez que ele pega Como pegou agora Mete o pé direito na bola com precisão Bola pro fundo do gol Gustavo Henrique Gerson Isla Vai ao ataque Tem ido pouco Aí tenta a jogada Afasta, joga pra longe Aí o árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo Não é pra longe Fim de jogo Fim de jogo